Ele é um bosta Eu não tenho um sotaque nordestino Porque eu não sou obrigada Mano, eu não entendo Eu não entendo direito o que ela fala Respeita o tracaco Eu tô vendo direito essa porra Não, porque tá um breu, parece que você tá no inferno Eu tô no inferno Porque eu tava no escuro Porque você é o capeta Eu moro no nordeste Ai, no nordeste agora tem frio Quer dizer, tem Não, porra Mas eu fico com o ar condicionado ligado direto Simpático vocês dois Cala a boca, Link Ninguém tá falando com você Não pise Não pise Não pise, filho da puta Vem aqui, ó Vem cá, Bonnie Vem aqui, ó Eu tô te tirando Cadê? 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 Tô aqui no palco, eu tô falando Bonnie Você acha que eu tô em Caraguá? Deixa eu compartilhar a tela pra ela Deixa ela falar, Link Se a gente não deixa ela falar, ela fica puta Não Desafia, vem Vem, vem, vem Vai desafiar Gustavo Vem, vem, vem Vem, vem Gustavo, eu tô falando Não, mano, mano Eu tenho um amigo chamado Gustavo Não é esse Gustavo Porque ele tem a voz igual a tua A minha? Aham Prazer, meu nome é É, então O nome dele é Link É o Fredo, cara É esse nome merda Parece que ela não gostava dele Que? Não, mas tem o Gustavo, tem o Gustavo e tem o Gustavo Sim, são muitos do Gustavo, assim, eu não tô conseguindo acompanhar Eu só sabia que a minha prima o nome do namorado dela é Gustavo Ah, então eu tô namorado Porra, você faz incêndio? Não, vai todo mundo Os dois tem que ser a mesma coisa Interessante Me chamou de baixa Interessante, ó, não cai na lábia dele, não, viu? Não vai toa mesmo, velho, vai me curar Não cai no charme dele, não, eu sei que é muito charmoso Às vezes não dá pra resistir, mas não, não cai no charme Ai, Link, ai, Link, Link, ai, Link Ah, eu chamo o Boni, ó, gostoso, não tem nem você já, mano Não, Link, eu ouvi uma muito Não, só aumentar o áudio dela, velho Tá muito baixo, ela tá no máximo Mano, mano, eu tava morrendo Deixa eu ver lá Deixa eu ver aqui Ô, Ana Oi, Boni Ô, sabia que a Ana é um homem? É o seu Ela usa Clownfish, mano, modificador de voz, ainda nem funciona Clownfish nem funciona mais assim Ela usa o voz de travecão Pois é, né, nem funciona Deixa eu aumentar a voz dela, peraí Ô, mas eu vou desentendendo Ô, não, não, Link, você quer uma fata Ana? Tem que ser essa do perfil dela? Não, obrigado Não O Link, ele não, ele não, ele não consegue com nenhum, ele não, ele não gosta de nenhuma menina não ser amiga dele E eu? Me chamou de travecão, moçeta Eu sou travecão, mas você não pode me chamar de travecão É um travecão, mas é um travecão, é um show, né? Show de bola É, eu sou um travecão de jogo, sei É um travecão show de bola É um travecão show de bola Então não tem jeito, né, porque as bolinhas ficam lá Tá bom, Link, a gente entendeu a piada Ana com ovos Ana com ovos Ela é loli, Link Ela é muito loli Eu não sou loli Vem para o meu jogo, vem para o meu jogo, você vai adorar, é loli de game Então ela é, não, meu Deus, não, nem cai, eu tô falando, não cai na lábia desse Ô, Gustavo, o demônio tá aqui Ai, Jesus, o demônio, ai, o capeta Trégua Ai, não, eu não passava dele Trouxa Assim, ô, Ana, esse jogo aqui é o seguinte, mano, você pode viver até para o seu foco, depois você morre Tem o demônio perseguindo a gente Dessa vez vou abaixar um alto, tá muito alto Meu Deus, caralho Olha, olha que lindo, mano, olha que lindo Não é fofo? O que? Só porrei Aham Matar, demônio Pote nenê Pote nenê, que abomina Que abomina, é você seu filho da puta O que? O que? Gustavo, eu acho que o Fox, ele... Ele não vê um pouquinho, cara, assim, eu acho que ele dançou Eu acho que... Não, mas é muito engraçado, Gustavo Ele vendo em cima de mim Não precisa ver, né? E aí, quando eu faço uma merda pra ele, ele fala que ele vem assim Que? Que? Mano, ela fala com um pô na mão, tá ligado? Mano, ela não fala com a boca, velho Eu não posso até colocar a minha mão na boca, não? Não O que é que? O que é que é que é você? Tá sendo sequestrada, é? Não Colocaram um lenço na sua boca, você tá bom O que é que ele vem? Ô, Bonnie Tchau Você viu o conto que a gente adora, né? Pera aí Que Dora, mano, caralho, a Dora... Mano... Não Por quê? Isa adora paus de mulheres gays Quê? Sabia que ela... Ela era gay? Ela é gay? Sabia que ela é gay? Sabia que ela é gay? Não, eu sou gay Não, não... Ela não fala que ela é gay Vai esfriar, Alec Me deixa, mano Não, não 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 Nossa Eu tenho um problema de personalidade e ainda não consigo me relacionar com amigos O foco está ali O foco está ali Eu vou que eu não consigo me relacionar mesmo Vai tomar no cu Eu realmente não consigo me relacionar mesmo Gostei dela Ela curte ofender assim Ela nunca vai falar Quando você deixar ser analfabeta, talvez eu consiga um namorado Caralho, mano Não, mas eu sou analfabeta de propósito, filho da puta Eu nunca vou conseguir um namorado Olha que lindo É uma cor amarela Olha Que fofo Não é lindo não Muito nem Iniciou essa porra não Olha que fofo Está vindo em minha direção Ele quer me matar Olha que lindo Olha que fofo Ele quer me matar Olha que fofo Fox Fodeu Olha que fofo Travou Um negócio aqui Que? Vem, Link Vem, vem, vem Vem, Link Vem, Link Vai se fo... Meu Deus É desgraçada, né, mano Caralho Vem, Link Olha que fofo Ai Ai, Gustavo Sai daqui Sai, Gustavo Amigo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre... Tá preso No sim Me acharam, Gustavo Vai, eu não me dei aqui, Gustavo Atrás, Gustavo, atrás Gustavo Gustavo, o papo O cara que fez O cara que fez O cara que tava atrás de mim Ele tava me encostando Ele tava, ele tava com o Lola na minha boca Tava, tem que coxê Eles estavam metendo a roupa pra dentro de mim Mano, ela é muito... Depois eu escrevi um olho, na moral Mano, depois ela fica Nossa, você tem raiva de mim, né? Eu não fico assim É tu que fica É, nossa Gustavo Gustavo, você já fez a... Uma coisa com ela? Não Shhh Ainda não? Não, pera, olha só Olha só Não é chamado, Link Oi? Não coloco o nariz no pote de gelo, Link Gustavo Não me enche a feijoada dentro do pote de Nutella Eu não tô vendo nada Como você? Link Não é porque ela não tá vendo nada, né? Porque só ela tá pausada Lá no... No... Pronto, agora eu tô vendo Estupreza 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 Nossa, ela é um amor de pessoa Link Vai conhecer depois mais É uma delicia É que nem passa alho no corpo Dói, dói, mas é uma delicia Como é que é a história? Você ficou muito errado né É ela que nem alho Passa alho no corpo Dói, dói na hora, dói Não é uma delicia Dói, dói, dói O que tu tá falando? Olha que desgraçado, ela fica imitando o que eu falo Depois eu bato nela Quando eu vou pra Fortaleza Quando eu vou bater nela Não vai bater não Mentira, ele acusou Ele vai bater também Então, eu vou juntar 3 negras Só 3? Juta 4? Fica um negão em cima de você? Não Tem 4 em mim agora, sabe? É, Link, não precisa contar não né Porque são só 2 Não, 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 não 4 dividido por 2 né Estou certo e errado Não sabe contar mano, ele é analfabeto São só analfabeto Qual que é o analfabeto? Bacana assim, bacana Qual que é o analfabeto dos números? Anal Alfabeto Anal numérico Nem que ela também é taradona de que Eu não, eu sou Cala a boca É porque É porque Não, não é nem um pouco Não é nem um pouco Não é nem um pouco Nem uma vez que eu tava falando com ela de boa Ela começou a pensar em um pouco Cala a boca Cala a boca Cala a boca Mano, olha esse demônio Eu vou adorar conhecer a mãe dela A mãe dela é muito a minha mãe Não, 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 não Não, não, não Ela vai fazer isso Olha, ninguém é uma estratégia Dá pra ficar fazendo isso por muito tempo Calma, acabei de descobrir como zerar o jogo aqui Não, não Eu não vou deixar o chato falar pra mim não Eu não vou deixar o chato Por que? Ah, esse... Se não, eu não Como é que eu não vou falar pra ela as merda que você fala pra mim? Que? Prometo que eu não vou falar pra ela as merda que você fala pra mim Eu? Eu falo pra tu Eu falo pra tu Eu 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 Não, não, não Não, não, não E aí ele ficou tudo Se você se agachar, ele fala. Eu não... Eu não falo merda. Eu não falo merda. Eu falo merda. Ai, meu cu, caralho. Você também cercado. Ai, meu cu. Calma, calma. Deixa eu ver o que ela tá falando, Nick. Nada. Fala aí de novo. Fala aí de novo logo. Não, eu disse que a minha mãe sabe que eu sou assim, de falar merda. Um monte de merda. Mas ela tá pouco se fudendo aqui. Se eu sou boca suja ou não, né? Fala que eu mandei um beijo. É o quê? Se ela estiver por aí, fala que eu mandei um abraço. Fala que eu mandei um salve. Fala que eu mandei um beijo. Seu caulinho de bosta. Um salve, é? Um salve? Ah, nossa. É o melhor São Paulino. Ah. O cearense. Tem água aí? Toma. Nunca é. Aí, brinca com fogo. Você vai acabar se queimando. Brinca com os negão que você vai acabar empalado. Mano. Essas espontas já que rola se rolar um atentado. Não. Aí depois eu que sou a perfeita. Eu quero que você clipe essa conversa inteira e me fale qual a hora que eu falei que eu não sou pervertido. Verdade. Nenhum. Toma. Na sua. Face. Ele ia falar bunda. Certeza. Não. Eu ia falar na sua cara. Mas eu percebi que ia ficar muito Pabllo Vittar. E eu falei. Pabllo Vittar. Eca. Mano. Tu é hétero. Eca. Eu não. Nossa. Eu coloquei no meu trabalho de escola Pabllo Vittar. Como é que é isso? Tu tá dizendo. Tchau. Sério. Do nada meu amigo ligou a música do Pabllo Vittar e a gente começou a dançar no meio do... Unserem. Tchau. Tchau. Obrigado.